Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava Réu, Pinti, 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 Pai Oh, Lady, Jazz, Oh, Yester, Ben Cantava viva a liberdade Mas uma carta sem esperar Na sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Jones No peito um coração Não há mais duas medalhas sim Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Cabelos longos não usa mais Nem toca a sua guitarra sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos nem mais garotas Só gente morta caída Ao chão ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Jones No peito um coração Não há mais duas medalhas sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tau, tau... Tau, tau, tau... Amém.